O que é o Brasil? Aqui no sábado, 15 dias. Não participando também da comunidade aqui onde tem uma enquete. Então vamos aqui aos nossos patrocinadores. E a maneira de como o pessoal pode ajudar o canal. Entre na sua conta, vem no YouTube, Ronaldo Coutinho, pode ser no Valeu ou aqui no Pix, nome da Neide. E tem o nosso patrocinador, a Segna, o seu GPS Agrícola. Para quem quer comprar o GPS com desconto, é só você que viu a propaganda no Canal do Tempo e terá direito ao desconto. Então, Segna, GPS Agrícola, catarinense de atuação na América Latina e a propaganda. Você sabe por que o GPS Agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então, está esperando o quê? Adquira agora. Olha o telefone aparecendo aí. Adquira o seu. Segna, brasileiro como você! Então, nós estamos aqui nesses próximos cinco dias. De hoje, sexta-feira até terça-feira. Tu vê que continua um bom volume de chuva na metade sul e oeste do Amazonas. Acre, boa chuva em Rondônia, muita chuva aqui no Mato Grosso. Aqui começa a preocupar o excesso de chuva. Isso pode atrapalhar bastante as lavouras que estão em andamento ou que ainda estão finalizando colheita. Muito pouca chuva em Roraima e também pouca chuva na Mapai, norte do Pará, nessa região. Essa chuva vai aqui desde aqui da fronteira com o Peru, passa pelo centro-oeste e norte do Brasil e termina no litoral do Nordeste. Então, tem um bom volume de chuva também aqui no Tocantins, bom volume de chuva no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba. A chuva começa a espalhar aos poucos a chuva no Pernambuco e aqui na Sealba e na Bahia são as últimas regiões. Já deve apresentar alguma instabilidade, provavelmente, entre esse fim de semana e início da próxima semana. A chuva também começa a vir com mais intensidade aqui, desde o noroeste e oeste da Bahia, toda a divisa com Piauí e Pernambuco. E aqui, nessa parte da Bahia, a chuva vem com mais intensidade, mas é pequena, quer dizer, começando a aparecer mais na semana que vem, fim de semana, semana que vem. A região de Iracê, ontem já teve algumas pancadas isoladas ao norte de Iracê, hoje e até terça-feira, mais alguma coisa começa a aparecer. Infelizmente, o sudoeste da Bahia e divisa com Minas, muito pouca chuva. Boa parte dessa área aqui pode passar sem chuva nesses cinco dias. No tom de azul, a chuva já pode apresentar algumas pancadas fortes isoladas, alguns pontos passam sem. E nesses outros tons aqui, de amarelo queimado e indo para o vermelho, a chuva é mais assim, começa a se espalhar mais e pode ter pontuais mais fortes. E o vermelho é a chuva mais forte. Tu vê que melhora na Sealba e vai melhorando na Bahia. Já no sudeste, a chuva é pouca. Em Minas Gerais, grande parte são pancadas isoladas de chuva, principalmente nos extremos do estado. Na divisa com Goiás, Triângulo Mineiro, algumas pancadas boas de chuva, principalmente de Uberaba para cá. Alguma coisinha também no litoral do Espírito Santo, com mais intensidade na Orla. Alguma chuva forte na região de Vitória. Nas capitais do Nordeste também tem que ficar atento. E aqui na Mata Mineira, alguma chuva isolada que já aconteceu ontem e vai acontecer também nesses próximos dias. Ajuda bastante. Não resolve. Aqui no sul, entre o sul de Minas, essa parte aqui é até bom, que reduz a chuva para dar um melhor andamento no campo. Pouca chuva no Rio de Janeiro, incluindo a capital. Também com chuva mais aqui no Noroeste, Norte e Oeste de São Paulo. Grande parte do estado de São Paulo pode ter um fim de semana bem aproveitável, com uma outra pancada isolada. E aqui no Mato Grosso, a parte Sul e Leste já tem trégua maior. Algumas áreas passam sem chuva, outras não. Chuva mais frequente aqui na metade norte do estado, atrapalhando a colheita ou andamento de algumas outras atividades que são sensíveis à chuva. E muita chuva no Mato Grosso que pode atrapalhar. Leste do Mato do Goiás e Tocantins também. No norte do Paraguai é a mesma situação. O sul a gente fala mais lá na frente. No acumulado de 10 dias, nós temos o quê? Boa chuva no norte, começa a chover aqui no Roraima, provavelmente ali de terça, quarta-feira para frente. Também aumenta a chuva no Amapá, aumenta no norte do Pará. E todo o Amazonas Pará, desde o Nordeste até o Peru, chuva bem significativa. Principalmente no Acre, muita chuva no Rondônia, muita chuva aqui no Mato Grosso, Tocantins, Leste e Sul do Pará. Essa região aqui pode até atrapalhar o andamento do milho e safrinha por excesso de umidade. Vai ter locais aqui com volumes bem exagerados de chuva nesses 10 dias. Assim como também chove bem no centro-norte do Mato Grosso do Sul, a chuva se espalha mais pelo Goiás. Muita chuva no Tocantins. No Nordeste continua com chuva bem significativa no Maranhão, metade norte do Piauí, Ceará. O Piauí como um todo, tu vê que a chuva desce mais na Bahia. A parte oeste da Bahia dá uma melhorada na chuva. Continua ruim o sudoeste. Até tem indicativo de chuva, mas nada significativo no geral. Um ou outro ponto pode ter sorte. Da metade da Bahia para o norte, a situação é melhor. Da metade da Bahia para o litoral também é bom. Só em cima da Chapada e o sudoeste da Bahia, Vitória, Jânio Quadros, Licínio, Guanambi, essa região aqui continua com uma situação bem ruim de chuva. Assim como Minas Gerais. Mas no Nordeste, como toda, a situação melhora bem até o final do mês. Vai melhorando aqui no sertão de Pernambuco, espalha mais na Paraíba. Enfim, toda essa área aqui, a situação da chuva fica muito boa. Minas é que fica esse buraco aqui, parece ter um tampão, que praticamente a chuva é bem irregular. Muitas áreas passando sem nesses dez dias. Um pouquinho de melhora aqui na Mata Mineira e no Café do Espírito Santo. E um pouco mais de chuva no litoral. No Rio de Janeiro melhora a chuva, provavelmente semana que vem. Melhora mais no Triângulo Mineiro, algumas áreas no sul de Minas. Então, tu vê que na borda, ao redor do centro de Minas, é onde tem chuva. No Miolo, centro ou norte de Minas, fica ruim. Nos extremos, melhor. Volta a melhorar a chuva em São Paulo, principalmente o litoral. Um pouco menos aqui no centro, mas São Paulo está numa situação boa. Mato Grosso do Sul, um pouco melhor o sul. E mais chuva no norte do Paraguai. Quando chega os 15 dias, nós temos o quê? Um volume muito grande de chuva aqui no Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará. Todo o Nordeste, aqui é a parte norte, melhora na Bahia. Aqui voltou a piorar um pouquinho em relação a ontem, mas pouca coisa. Tem chuva, mas nada significativo no sudoeste da Bahia. E aqui no oeste da Bahia, boa parte melhora nesses 15 dias. Até o final do mês, a situação da chuva melhora aqui em todo o norte da Bahia. A região do Cisal, na Cea Alba. Melhora bem em Pernambuco, bastante chuva na Paraíba. Muita chuva no Rio Grande do Norte. Bastante chuva na região do Ceará, Piauí e Maranhão. Vai ter uma boa recarga nos grandes açudos dessa região. Já está tendo, estava lendo uns vídeos ali. Ou não sei se é o Castanhão ou o Oroz. Está melhor agora do que estava na mesma época do ano passado. Aqui na região de Minas, tem chuva, mas longe do ideal. Sempre nos extremos de Minas, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, divisa com o Goiás, divisa aqui com esse pedacinho da Bahia. E o Nordeste e Leste de Minas, aqui fica um pouco melhor a chuva. Nesse miolo aqui, pouca chuva pegando o sudoeste da Bahia. Melhora no Espírito Santo, melhora no Rio. Boa chuva em São Paulo. Muita chuva no Norte do Mato Grosso do Sul, menos no Sul. E no Goiás, Tocantins também. Mas o que chama a atenção é esse corredor de umidade que vai do Nordeste até o Peru. Pode atrapalhar o andamento do milho e safrinha no Mato Grosso. Na anomalia, a gente percebe aqui. Aqui, apesar de ter chuva, abaixo do normal. E aqui, aquele corredor. Começa no Acre, Amazonas, Rondônia, Centro-Oeste. Indo até o Nordeste com chuvas bem acima da média. Boa parte dessa anomalia é agora em Março. E aqui no Sudeste e Sul, fica abaixo do normal. Desde aqui da divisa com a Bahia, um pouquinho abaixo do normal. Mais abaixo aqui em Minas, Espírito Santo, Sudeste. E pegando partes do Sul. Boa aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. E aqui no Paraguai também reduz. Mas essa aqui pode atrapalhar o andamento do milho e safrinha. Aqui a gente vai ver agora o de 10 e 10 dias. Dá para ver que dá uma diferença boa. Olha, do dia 17 a 26, como fica mais positivo em relação ao final do mês. Então, um bom volume de chuva nos próximos 10 dias entre o Sul do Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Aqui no Sudeste e Sul, fica abaixo do normal. Não muito e bem abaixo do normal aqui no Norte. Quando chega a reta final de Março, diminui a anomalia positiva. Começa a mudar o padrão, fica mais seco no Norte. Diminui a anomalia negativa, mas fica mais seco nessa área aqui. Olha a diferença como muda. Vai começando a espaçar o tempo sem chuva e o volume. No Nordeste, ainda continua acima da média, mas diminui aqui no Norte, no Maranhão, o Oeste da Bahia, melhora um pouquinho aqui de nada. E aqui em Minas, diminui a anomalia negativa e começa a voltar a ter chuva em São Paulo. Fica normal acima no Mato Grosso do Sul. Rio ainda abaixa a média, Espírito Santo também abaixa a média. Em relação agora, melhora um pouco nessa região aqui. Aqui pela diminuição da chuva, que está em excesso. Aqui pela diminuição da secura, que começa a aparecer um pouco de chuva. E no Nordeste, continua bom, apesar de não ser uma anomalia grande. Mas muito bom nessa região aqui, inclusive a Bahia. Vindo aqui agora para o Sul, nós temos o quê? Nos próximos cinco dias, de hoje até terça-feira, nós temos o quê? O Rio Grande do Sul, boa chuva na metade Sul, Campanha e Oeste. Boa chuva no Uruguai. Na área de produção da Argentina, finalmente vai voltando a chover. No Oeste nem tanto, no Chile pouca coisa. E aqui no Sul do Brasil, a metade norte do Rio Grande do Sul, bem pouca chuva. Essa região aqui pode até passar sem chuva entre essa sexta, sábado, domingo. Alguma coisinha isolada aqui na segunda e terça. Acho que boa parte dessa chuva aqui é na segunda e terça-feira. Santa Catarina também, praticamente nada de chuva. Aqui alguma circulação marítima que o modelo vem colocando, mas não está se confirmando aqui no Sul também. Boa parte dessa chuva aqui deve vir entre terça, entre segunda e terça-feira. Mais para terça-feira. Grande parte da sexta, fim de semana e segunda vai ser de tempo seco em Santa Catarina. Vai dar uma boa agilizada aqui na colheita do arroz. Paraná também. Boa parte dessa chuva, ou alguma coisinha hoje ou mais lá para terça-feira. Então vai ter uma boa condição de colheita no Paraná entre essa sexta e fim de semana. Hoje tem chuva? Tem, mas pancadas isoladas. Na sábado, domingo e segunda dificilmente. E entre terça e quarta começa a mudar um pouco o padrão. Quando a gente pega aqui os 15 dias, nós temos o quê? Boa chuva na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul. Não muito assim. Uma chuva boa também no Paraná e Santa Catarina, mas sem exageros. O destaque é o Uruguai e a área de produção da Argentina que dá uma boa melhorada. Tanto que está aqui. Aqui, na primeira anomalia, de 17 a 26, abaixo do normal no sul, tirando o sul e o oeste do Rio Grande do Sul. Melhora nessa área da Argentina, aqui no sul de Buenos Aires, um pouquinho abaixo nessa área. Quando vai chegando o final de março, a Argentina vai melhorando a sua condição de chuva na área de produção. E no sul do Brasil, fica de normal acima, tirando aqui essa parte do Rio Grande do Sul um pouquinho abaixo. Normal, Santa Catarina normal, um pouco acima no litoral. E dentro do padrão aqui no Paraguai, um pouquinho abaixo. Mas o destaque é a área de produção da Argentina, que está voltando a ter chuva. E essa chuva poderá incomodar na época da colheita. Isso vocês podem ver no vídeo de 46 dias. Aqui nós temos temperatura, tanto aqui quanto aqui. Nessa área do Brasil, predomina anomalia negativa, tirando Minas, onde isso aqui indica períodos maiores de tempo bom, com mais céu limpo. Nas outras áreas, a nebulosidade é mais constante. O calor continua na Argentina forte agora, nos próximos 10 dias, começa a diminuir à medida que vai chegando próximo de abril. Pode ter um frio forte chegando ali no dia 23, 24, 25, 26 na Argentina e no sul do Brasil. Apesar de indicar temperatura acima da média, nós poderíamos ter uma queda boa no final desse mês. Talvez alguma geadinha aqui no topo da serra. Vamos torcer para que São Pedro, como se diz, judie menos da gente. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar os vídeos, dar o like e também no Tempo e Dinheiro. Um bom fim de semana a todos. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.